Jéssica subindo na burra, na burra de Ana, vai Jéssica, não faz medo não, vamos lá, tem que ser uma vaqueira que tu tá morando nos mata agora, no sítio, tem que ser uma vaqueira, desculpe sem nada. Não vai, Jess, não pode ter medo não. Se tiver medo, você não vai nela não, é melhor não ir se não tiver medo. Vai, vai puxando ela, se tiver medo, vai puxando ela até lá. Por que mãe tava correndo atrás dela pra pegar ela, né? Não, a mãe tava dirigindo a burra. Tia, ela tava pedindo, tava pedindo, mas ai, não cabra a estela. Vamo, é muito fogo. Eu não tava fazendo alguma coisa pra mim, né? Mulher, cuida. Não. Só um monte de coragem assim, né? Vai! Eu sou menina, eu tenho coragem, eu sou menina. Pode vir? Olha, eu sou mole, ei, graças a Deus. Tu acha que vai? Vai lá, ó. Tem que ir lá, ó. Ai, ó. Ai, ó. Vai dizer, Jess, só pra... Jéssica, só pro vento subindo. Não, eu tenho vento, só subindo. Ô, Jess, pro vento vai dizer que tu é mole. É, mas eu sou mole. Prefito de mais, ó, porque eu morrei.